Oi, bom dia! Tô acordando agora, quis fazer esse vídeo porque, nossa, tá tudo acontecendo, assim. Recebi, entre várias sugestões de vídeos lindos, hoje ao acordar, um vídeo sobre beija-flor, aleatório, assim, num grupo que não sabia o que vinha acontecendo. E ontem eu fui dormir com essa vontade de divulgar o que vem acontecendo, sentindo que talvez tenha sido isso que o beija-flor veio me orientar, porque eu acredito em tudo isso de verdade, tenho muita coisa pra falar. Então, eu fiquei mais de uma hora conversando com uma amiga sobre isso, enquanto eu falava pra ela sobre os últimos acontecimentos. Falei, nossa, acho que eu tenho que divulgar isso pra mais pessoas. E ela me validou, assim, sobre fazer isso. E aí, hoje eu acordo com outra pessoa aleatória, me mandando essa música e... Vou falar sobre beija-flor. Vou falar sobre cura, sobre autoconhecimento, sobre fé, sobre importância da oração, da presença, da mentalização, pra cura de tudo, assim. De todas as doenças do corpo, mente, situações difíceis da vida, conflitos. Partilhando um pouco o que eu acredito, o que eu venho vivenciado e estudado em várias vertentes, desde, pelo menos, 2015, que eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. Gente, ontem pra ontem eu sonhei muito com essa amiga, que eu fiquei conversando ontem um tempão falando sobre tudo isso. E eu sonhei com uma sensação, foi um sonho muito bonito, uma sensação muito boa dela ser meio que uma eu do futuro, assim, dela ser meio que uma mestra pra mim, uma inspiração de como ser e estar no mundo, de uma forma simples. E aí vou falar várias coisas aleatórias, coisas, mas que são coisas que vêm acontecendo, que eu acho que podem inspirar outras pessoas a escolherem uma outra forma de reagir com as coisas que acontecem. Não sei nem pra onde começar, acho que esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas é o que tem pra hoje. Um beijar-flor entrou na minha casa. E eu não acho que foi aleatório que ele entrou. Eu acho que ele veio mesmo me deixar uma mensagem. E vou dizer porquê de tudo isso. A ordem cronológica das coisas, acho que pode ser assim. É longa a história. A gente tava comemorando o dia dos namorados. Eu e o meu namorado. Fazendo jantar especial, com vinho, com música. Eu me vesti toda linda, tal. A gente abriu a janela, a porta de entrada do nosso apartamento. Que dá pra um patamar de escada. A gente mora no último andar, sem elevador. E somos o único apartamento do andar. E aí tinha um beijar-flor morto no cimo da escada. E aí, num primeiro momento, dá uma sensação de repulsa, de tristeza, chateação e de... Ai, vamos deixar ir. Amanhã a gente vê o que a gente faz. E aí a gente tava querendo curtir aquele espaço. A gente gosta muito desse espaço do cimo da escada. E aí a gente resolveu que ia enterrar o beijar-flor num térreo do prédio. Onde tem uma pequena área com uma árvore, com uma terra. E aí ele teve a ideia de colocar uma música de funeral do Beethoven. E enquanto a gente fazia tudo isso, ele me explicou que essa música, super resumido, veio um rapaz na porta do Beethoven e falou que o chefe dele tava prestes a morrer e encomendava uma música de funeral pra ele, que era urgente. E o Beethoven começou a se dedicar nessa música e faleceu, antes de conseguir terminar. E nunca mais esse tal mensageiro voltou. E essa música foi utilizada no funeral de Beethoven. E falam que até hoje... Eu não sei se é Beethoven, Mozart. Agora eu fiquei na dúvida. Um desses caras aí. E... Desculpa a minha ignorância. E... Acham que esse cara apareceu lá, na verdade, pra encomendar a música para o próprio Beethoven. E se é o Beethoven saber que ia morrer. E aí os seguidores do Beethoven concluíram a música. E hoje é uma das músicas mais lindas do mundo, mais conhecidas. Lá, lá, lá. E a gente usou essa música muito forte, muito potente. E a gente se emocionou. E a gente orou. E fez bons votos pro Beija-Flor. E todo esse ritual tornou muito... Veio com muito significado pra essa nossa comemoração dos dias dos namorados. Até como uma forma de fortalecer. Tipo, meu, é com essa pessoa que eu quero estar. Sabe? De... Com essa sensibilidade. De saber lidar com o inusitado. De saber lidar com a morte. Foi muito simbólico. Essa vivência. E aí a gente teve uma noite maravilhosa. Depois, no dia seguinte, ele veio dizer que às vezes ele me omite. Algumas coisas que passam pela cabeça dele. Porque eu sou muito sensível. E eu falei pra ele. Eu tô trabalhando isso em terapia. E eu acho que não é um problema ser sensível. As pessoas ficam assustadas. Ai, mas ela vai chorar. Ela vai ficar mal. Mas é bom. É o meu jeito de lidar com as coisas. E quem disse que chorar é ruim? Pra ele me dizer. E aí ele disse que achava que o passarinho... O Beija-Flor tinha morrido. Porque aqui no... No quarto andar, a gente não tem um vão vazado. Tem uma janela. Normalmente a janela aberta, mas estava fechada. Nos outros três andares do meu prédio... É vazado. É bem vazado o corredor. E... Ele disse que achava que o passarinho tinha ficado se debatendo. Pra tentar sair. E não conseguiu. E acabou morrendo. Porque ele... Tem as batidas cardíacas muito aceleradas. E aí... Eu disse que... Paciência, né? Que coisa, mas que... Era triste mesmo, né? Mas... Que a gente não tinha o que fazer com relação a isso. Só desejar o melhor pra o Beija-Flor. E desejar que essas... Aconteça com o mínimo de seres possíveis. E essa sensação de desespero. Que a gente não deseja pra ninguém. Passou. Mais ou menos um mês. Quando a gente tá. Que dia é hoje. Não sei. Por aí. Aí... Eu tava com uma tosse. Muito forte. É... E essa tosse... Com catarro. Muito... Denso. Só que era só de madrugada. E ao acordar. Durante o dia passava. Não sei se era uma gripe. Por muitos dias. Uma gripe. Ou... Uma sinusite. Rinite. Alergia. Não sei o que era. O que é... É isso. Agora são sete e quarenta da manhã. Eu acordei faz umas duas horas. Tenho dormido cedo. Acordado cedo. E tem sido assim minhas manhãs. Fazia tempo. Eu costumo ter muitos sonhos. E pesadelos. Fazia tempo que não acontecia. Eu tava na casa da minha tia. Em São Paulo. Eu tô morando no litoral. E... Era sábado pra domingo. Eu fui dormir umas sete e meia da noite. Uma da manhã mais ou menos começou. E a gente demora, né? A gente começa a tossir, tossir, tossir. E a gente não quer acordar. Acho que demorou quase uma hora. E aí... Desculpa. Eu... Acordei empapada de suor. Sabe quando você fica meio... No meio de um sonho, pesadelo. E agoniada. Meio acordada. Meio dormindo e tal. Demorou muito essa... Desse sufoco, né? Desconflito. E aí eu acordei empapada de suor. Tirei a coberta que eu tava. Tava toda molhada. Eu tava tossindo porque eu tinha suado no sonho. Com pesadelo. Tirei a camisola toda molhada. Me sequei. Troquei de roupa. Fui comer alguma coisa. E... Tava com o peito doendo. E tinha falecido na semana anterior. A... A esposa de um primo meu. Ela sentiu uma dor no peito na quinta. Foi no médico na sexta. E morreu. Da sexta para o sábado. E foi diagnosticada na biópsia como pneumonia. Ela tinha 31 anos. Isso comoveu todo mundo, né? Todas as pessoas que tiveram acesso a essa história ficaram muito comovidas. Depois eu fiquei sabendo que o caixão foi lacrado. E o velório foi super curto. Tudo isso é muito estranho, né? As pessoas falam... Ah, devia ser meningite. Alguma coisa assim. Mas... Não... Talvez não seja uma pneumonia. Pode ter sido erro médico. A gente nunca sabe, né? Mas foi uma tragédia. E todo mundo ficou muito abalado na família. Inclusive a minha tia ficou preocupada. Foi no médico, né? Qualquer coisa que a gente sente, a gente fica preocupado. E eu fiquei preocupada. Sozinha, de madrugada. E aí eu comecei a orar. Eu tenho tentado fazer orações presentes. Porque às vezes a gente ora as orações que a gente conhece. Independente da religião. É aquela oração que você sempre faz. E você às vezes faz meio no automático. Sem prestar atenção no que as palavras dizem, né? E eu tenho que fazer feito esses esforços. E fazia tempo que eu não orava tanto. Eu fiz todas as orações que eu conhecia. Todos os pensamentos de gratidão. E pedidos pra mim, pra família. Pra outras pessoas. Pra essa moça. Enfim. E eu tava com essa energia muito forte. Me emocionando. Resolvi procurar alguma coisa a mais. Pra me dar esse suporte. E eu achei um passe de cura. Um áudio. E eu ouvi aquele passe com muita atenção. Com muita fé. Com muita presença. E me fez muito bem. Que ele passe de cura. E eu dormi de novo. No domingo tinha duas festas de família. E eu passei o domingo. Tava um frio esquisito. Tossindo o dia todo. Coisa que não tava acontecendo. Tava tossindo mais de manhã só. Mas eu fiquei mesmo. Piorei com esse suor. E é horrível. Tinha pessoas que eu não via. Desde antes da pandemia. Então ainda. É muito desagradável. Ficar tossindo. Em ambientes públicos. E eu muito agoniada. E todo mundo falando. Tinha que ir no médico. Que não sei o que. E aí eu decidi. Se eu não melhorasse. Eu ia no médico. No dia seguinte. Até vir mais cedo. Pra casa. Desci pro litoral. Dormi aqui em casa. Cedo. No domingo. Acordei de novo. Na segunda. Bem cedo. E nossa. Eu tinha dormido muito bem. Como fazia tempo. Eu não dormia. Dormia oito horas seguidas. Sem acordar. Sem pesadelo. Aquela sensação de descansei. Sento-se. E eu tinha muito trabalho. Então eu já acordei trabalhando. Pra dar conta. E aí eu tava. Eu tinha colocado o cronômetro. Já era meio da manhã. Pra ficar uma hora focado. Tiro a internet. Fico uma hora focada lá no cronômetro. E eu tinha comprado umas lembrancinhas. Pra dar pros pais. Pros meus alunos que foram na reunião. E eu tava com a lista que eles assinaram. Que foram na reunião de pais. E eu peguei essa folha. E falei. Nossa. Essa folha é muito importante. Eu tenho que ter cuidado com essa folha. E até fui pegar uma prancheta. Tirei tudo. Pra não ter água. Pra não ter nada que pudesse cair. Sabe? E olhando. Eu tava olhando. Quem tinha assinado. Escrevendo o nome. Quem tinha feito o rabisco. Pra eu ver os nomes dos pais. Dos meus alunos. Pra escrever uma. Dedicatória. Nas lembrancinhas. Tá? Então eu tava entretida nisso. Eu ouvi o voo de um passarinho. E aqui onde eu moro. Passa muito passarinho o tempo todo. E eu até. Falei. Nossa. Que bonitinho o passarinho. Mas eu não vou olhar. Porque eu tava na missão. E aí. De repente caiu. Uma gota marrom. Bem na minha prancheta. Em cima da lista dos pais. E aí. Nossa. Uma goteira. Mas marrom. Não tem como. Bem no meio da sala. Tava bem aqui onde eu tô. Aí eu olhei pra cima. Tinha um beijá-flor. Voando aqui. Na sala. Joguei a prancheta pro alto. E já comecei a filmar. E é o vídeo. Se vocês verem o vídeo anterior. Que eu postei. Tem lá. A visita inusitada. No meu YouTube. Tem vários momentos. Ele ficou muito tempo aqui dentro de casa. Só que normalmente. Eu deixo as janelas. Totalmente abertas. Eu gosto muito. Eu moro de frente pro mar. Mas eu. Deixo as janelas. Desse lado da casa. Do outro lado. Tenho muitas janelas. E circula um ar muito grande. Eu não preciso de ventilador. Aqui onde eu moro. Pra vocês terem uma noção. Por conta da circulação de ar. E eu aqui. Fico de várias blusas. E cachecóis. Porque eu deixo tudo aberto. As pessoas falam que é meio doida. Mas eu não ligo. De ficar bem agasalhada. Mas eu gosto de sentir. A circulação de ar. E nesse dia. Por conta dessa tosse. Por conta do meu trabalho. Tava tudo fechado. E aí. Não tinha pra onde esse passarinho vir. A única janela que tava aberta. Era a do banheiro. Que é basculante. Sabe. É uma brecha bem pequena. E. A janela do banheiro. Não dá pra rua. A janela do banheiro. Dá pra essa área. Fora de casa. Que eu falei. Que dá pra escada. E a janela também tava fechada. Então esse passarinho. Veio do terceiro andar. Que é vazado. Subiu pro quarto andar. Passou por um lugar estreito. Ficou voando na minha casa. Eu não dei atenção. E fez um cocô. Pra falar. Oi. Eu tô aqui. Porque depois ele ficou um tempo bom aqui em casa. E não fez cocô em mais nenhum lugar. E. Ele não tava desesperado pra sair. Eu abri todas as janelas. E ele não saía. E eu fiquei conversando com ele. E início. Eu me atrasei. Pra trabalhar. E eu falei pra ele. Eu falei. Beija-flor. Obrigada pela vinda. Mas eu tenho que trabalhar. Pode ir agora. E aí. Quando eu falei isso. Ele foi. Voou embora. E eu fui trabalhar. Realmente cheguei assim. Uns sete minutos atrasada. No trabalho. Já fui pensando sobre isso. Já me veio a música de Beija-flor. Que por acaso. Me mandaram no grupo. Aleatório. Essa música. Hoje é cedo. Isso me inspirou a fazer esse vídeo agora. Desse jeito. E. A música. Eu já conhecia. Eu já conhecia. Já ouvi algumas vezes. Conheci. Inclusive. Num grupo de autoconhecimento. Ela fala. Que o Beija-flor vem. Visita. Fica aqui. No final da música. Ela fala. Beija-flor me mandou ir embora. Trabalhar e abrir os olhos. E eu fui na moto. Indo para o trabalho. Pensando nisso. E mudei todo o meu esquema de aula. Para mostrar para os alunos. Contar para os alunos. Isso que tinha acontecido. E desenvolvi. Fui adaptando. E por acaso. Nessa semana. Que eu acho que foi a semana passada. Vários professores tiveram imprevistos. Assim sabe. De falar. Hoje. Que amanhã não vai poder trabalhar. Por N motivos. E de eu ser convocada. Para substituir. E aí eu me dei conta. Ontem. Falando para minha amiga. Que eu dei aula. Para. Primeiros anos. Segundo ano. Terceiro ano. E quarto ano. Substituindo. Além do. E o meu terceiro. O terceiro era o meu. E para todos eles. Eu levei essa história. Do beija-flor. E fiz uma adaptação. Por exemplo. O quarto ano. Vai cair. Na próxima prova. Gênero textual. Carta de reclamação. Então eu trouxe toda essa história. Do beija-flor. E falei para eles fazerem. Uma carta de reclamação. Para o beija-flor. Que eles podiam usar a criatividade. Ah. Reclamar que ele entrou em casa. Ou reclamar que ele. Fez cocô. Ou reclamar. Que ele foi embora rápido. Ou que ele demorou para ir embora. Uma carta de reclamação. E também expliquei. Eu quero que eu tirei uma reclamação. Fiz um vídeo explicativo sobre isso. Então fui adaptando para o gênero textual. De cada um desses quatro anos. Para o pé que eles dão. E para todos eles. Eu fiz a dinâmica de apagar a luz. Fechem os olhos.